E aí galera, beleza? Shape & Tell, Unbroken Talks. Hoje eu tô aqui em Miami com... Vocês conhecem quem é, né? Nem vou falar. É o grande campeão nosso do Brasil, Brasileiro Fernando Reis. Valeu, meu irmão. Obrigado por mim. Cara, obrigado por tirar um pouquinho do tempo para conversar comigo. Com certeza. Cara, então, vamos começar assim. Por que você veio para os Estados Unidos para treinar? Por que eu vim para os Estados Unidos? Acho que por uma questão de logística. Eu tive uma proposta boa depois das Olimpíadas, de montar a academia junto com um amigo meu, que na verdade é o Ferino, que é o sócio majoritário. E ele me fez uma proposta e falou, Fernando, você tem interesse de vir aqui para os Estados Unidos, começar a tocar o Olimpíada e o Olimpíada aqui na academia. E depois das Olimpíadas, acho que por um processo natural, que já era esperado, todo o incentivo de esporte caiu. Acho que já era esperado. Então, aproveitei essa oportunidade e subi. Vamos lá. A gente tem uma tendência, você como atleta olímpico, a tendência do Brasil hoje em dia sacrificando através de lei, que acabou de passar, cortando gastos. Para atletas, você foi um dos atletas que sofreu isso. Sim. Como que nós podemos incentivar aqueles atletas para continuar treino, mesmo passando essas dificuldades? Sim. Eu acredito que no caso do esporte, se você faz uma reflexão geral, certo? O Brasil é um país que tem um potencial fora do todo mundo. A gente tem o material humano, tem condição, tem dinheiro, só que não existe uma gestão muito boa. Mesmo assim, mesmo com todos esses aspectos, se você pegar o Brasil, desportivamente, está entre os dez melhores países do mundo. Sim. Certo? Agora, se você pegar na educação, está em qual posição? Sim. Lá embaixo. Se você pegar na saúde, está em qual posição? Segurança. Então, desportivamente, o Brasil não é ruim. Sim. Não é ruim. Então, através de uma organização um pouco melhor, a gente consegue atingir muito mais. E não é somente com investimento. A gente teve um investimento enorme antes dos Jogos Olímpicos, desculpa, em 2016, que foi realmente onde abriram as torneiras. Sim. Não houve controle, certo? E dessa maneira, não existe um processo. Tudo no esporte tem que ter um processo. Se não tem um processo de iniciação, um processo de seleção, um processo de especificação em cada modalidade, você não consegue chegar em nenhum lugar nenhum. Então, falando desse processo que é muito importante, agora, galera, isso vindo do atleta olímpico, tá? Eu já falei isso já nos últimos seis meses, né? Eu sou o melhor atleta da seleção, que já é uma grande coisa. Mas, atleta olímpico, gente, o processo, o que você diria para aqueles que, no mundo crossfit agora, puxando um pouquinho para o meu lado, a galera quer tudo muito rápido, né? Inclusive, eles querem peso mais rápido ao aumento da, vamos dizer, a juice, né? Para chegar mais rápido. O que você diria para esses, pessoal? Eles estão no caminho contrário, né? No caminho contrário. Para você atingir qualquer objetivo, seja ele médio ou longo prazo, tem que ter um processo. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um plano para chegar nesse objetivo, e tem que respeitar o processo e o tempo que vai levar para chegar nesse objetivo. Sim. Então, primeira coisa, a gente sempre participa do princípio, do mais simples para o mais complicado, certo? Certo. Então, primeiro processo, aprender a parte técnica, certo? Segundo processo, fortalecimento. Esse é o processo mais longo, que é fortalecimento não só muscular, fortalecimento intramuscular, fortalecimento do tendão, ligamento, ósseo, amadurecimento da cabeça, da parte psicológica, para que você consiga atingir um objetivo e levantar uma carga muito alta. A gente vê no Brasil, acho que no crossfit em geral, né? O pessoal acelerando muito, cortando o caminho, e não tem jeito, vai pagar o preço. Vai. E a gente está vendo isso com muitos atletas. Com certeza. Hoje. Vamos voltar para o teu lado agora. Certo. Olympic Weightlifting, LPO. Como que a gente vê Olympic Weightlifting como uma forma de entrar em saúde? Porque tem muita gente que acha o seguinte, a Weightlifting eu vou lá fazer um acessório, sabe? Tipo, só para fazer força. Mas Olympic Weightlifting pode ser utilizado para a saúde? Ótima pergunta. Fantástico, fantástico. O levantamento de peso, Olympic Weightlifting, ele trabalha as posições naturais do corpo. Essas posições, ao longo das nossas vidas, a gente acaba perdendo. que é agachamento profundo, back squat, overhead position. Tudo isso a gente acaba perdendo, por causa de mobilidade, porque você não usa mobilidade articular, fortalecimento, quadril, posterior, tudo isso a gente acaba perdendo com o tempo. Então, o Olympic Weightlifting, o levantamento de peso olímpico, ele leva o corpo à maneira natural. Deixa você pegar um bebê, uma analogia que é muito usada. Sempre o bebê faz o agachamento na posição perfeita, postura sempre melhora. Sim. Então, o levantamento de peso é uma ferramenta muito útil para melhorar a sua postura, melhorar a sua qualidade de vida, e não só pensando na alta performance. E você recomendaria isso para aquele senhor, a senhora que está lá, vamos dizer, de 60 anos a mais? Com certeza. Para treinar? Com certeza, com certeza. Não existe nenhuma restrição em termos de idade, tanto quando começava, eu comecei com 10 anos de idade, ou se você começar com 50, 60, 70. A gente tem alunos no Brasil, e aqui que já tem uma idade muito avançada, mas que já tem um pouquinho do background, e novamente, sempre pensando no processo, se você não vai colocar uma pessoa dessa, e colocar um estresse, uma carga muito grande em cima. Todo trabalho de sobrecarga tem que ser feito com atleta de médio a alta performance, onde o nível técnico do atleta já é estabelecido. A gente não pode fazer nenhum processo de sobrecarga num atleta iniciante, no scale, que não tenha um controle técnico estabelecido, que não tenha um padrão técnico estabelecido, senão não vai dar certo. Fernando, uma pergunta que eu tenho, como um ex-atleta de seleção, cara, onde você vai de aqui? Quais são os próximos passos, cara? Pô, eu tô num processo aí de longo, de recuperação do joelho, fiz uma operação tendo a válido cital, uma reconstrução, depois do mundial de 2018, eu tava com um comprimento de quase 70%, já tava já no fiozinho. Mas isso já é do processo? Do processo, com certeza, com certeza. Já é do processo, então eu fiz uma reconstrução, a cirurgia foi muito boa, foi o Dr. Caio Delia do Vita que fez, e eu tô retornando pra voltar as cabeças. O objetivo é conquistar o mundo. A gente tem os Jogos Panamericanos agora, o Campeonato Mundial em setembro, e o objetivo maior é pegar a medalha nas Olimpíadas de 2020. Óbvio, óbvio. Isso aí. Cara, Fernando, eu gostaria de agradecer teu coração, sério, pra tirar um tempinho pra nós aqui. Com certeza. É o último recado para a galera do Brasil, teus fãs, né? Tem um monte lá. Valeu. Último recado pra eles. Bom, pessoal, todo mundo aí, espero, conto com a torcida de todos, conquistamos já quatro semanas os Jogos Panamericanos, estarei representando o nosso Brasil, estarei representando vocês, conto com a torcida de todos, e vamos juntos conquistar o mundo. Óbvio. Com certeza. Galera, eu vou deixar todo o contato aqui, do Furino Sports Club, cola aqui, cara, é old school, é um dos melhores times que eu já vi aqui nos Estados Unidos, tá? Convida eles pra treinar aqui. Com certeza. Galera, quem estiver em Miami aqui, passando ou férias, ou qualquer período, só aparecer aqui no ginásio, a gente tem o drop-in, ou se você for ficar uma semana, só entrar em contato, a gente faz um trabalho com vocês. Valeu, pessoal. Galera, valeu. Até semana que vem. Obrigado, irmão. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.